Fala galera, eu sou o Bruno Furlan e já está disponível a pré-venda do meu curso aqui no site TG IBAN. Meu primeiro curso, passo a passo no processo de criação, vocês vão acompanhar tudinho de primeira mão, detalhe por detalhe. Então garanta já a pré-venda, não perca essa chance.